Com o slogan Proteja Seus Dados, não compartilhe, a campanha será feita de forma online por meio das redes sociais do Ministério, alertando consumidores sobre golpes que são aplicados em ambientes virtuais. A previsão é de que ela dure 30 dias. De janeiro a julho deste ano, o número de consumidores que tiveram dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização, mas que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, segundo divulgou o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, e a plataforma consumidor.gov.br. Só neste ano foram realizadas 47.413 reclamações. No ano passado, o número atingiu 21.310. O número de registros do primeiro semestre deste ano, inclusive, supera o total de registros de 2020, que foi de 44.750. A campanha do Ministério, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, o Senacom, conta com o apoio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. O mês escolhido para iniciar a campanha é também o período em que a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, completa um ano. A LGPD estabelece regras sobre o uso dos dados pessoais de brasileiros e garante ao cidadão o direito fundamental à privacidade e à segurança de suas informações. Apesar de estar em vigor há um ano, somente a partir de 1º de agosto deste ano é que a NPD pode começar a aplicar sanções a quem descumprir a lei. O prazo foi determinado pelo Congresso para dar tempo de as empresas se adequarem à legislação e para que a NPD pudesse regulamentar algumas regras.